Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim aqui fazer a batalha que eu estava tanto falando da batalha de férias com a minha prima Estela do canal Márcia Vicente Romano, que é o nome do canal da mãe dela não é da mãe dela, ela quis pôr o nome da mãe dela e a gente vai fazer a batalha de multi-challenge que vai ser o primeiro desafio na nossa batalha de férias então vamos começar? ímpar ou par? ímpar ou par? eu tirei 4, ela tirou 7 tirou 2, no caso ficou 6 ela estava com par, então ela com 2 ai meu Deus, sem ver bala, bala é bala de morango, tá gente, que ela é rosinha ah, e na verdade é o qual ficar mais rosa vence e quem, e quem assim, o ficar menos rosa o de quem ficar menos rosa vai misturar o das duas vai misturar o das duas e vai ter que tomar brudão, tudo é bom cuidado para não espirrar ups vai lá, foi vai agora é minha vez presunto aqui presunto pera, você chacoalha até a minha pera tem que ser mais rápido gelatina em pó a produção, gente, é minha vó tá pra quem não sabe ó, gente a gente tá aqui na casa dela eu acho que você já venceu yeah, yeah gengibre gente, o meu vai ser o pior, né, não é possível coloca pra lá os isso aqui porque é muito ardido o gengibre, viu, gente já perdi trabalha lá, hein, Estela tô de olho vai champanho sem álcool, gente é champanho é champanho esse pode, tá, gente esse é de criança, tá bom tá bom vou botinha é, que é a minha botinha é queijão poxa, o meu só tá vindo ruim que isso sacanagem comigo aqui poxa tá bom o som aqui tá bom tá bom ó, o bom é que eu amo as queijões agora ela vai sortear aqui a minha vez e o que sobrou vai ficar banana ah, pelo menos banana é gostosa, né pra mim sobrou danone danone também e danone é saudável e banana também agora vamos bater 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 a Estela vai começar porque eu dou uma eu vou começar tchan 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 pareceu uma bomba parece uma bomba a bala do rai aí apoia a mão na tampa e liga roda isso eu fui olhar até o buraco entrou no meu olho oi 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 ó, a violeta já ganhou a coisa eu acho que eu ganhei olha ela ganhou, gente olha como isso aqui tá rosa isso oi 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 você vai peneirar ou não? não, não precisa não ai, eu vou ter que experimentar um pouquinho ah, não, vai precisar assim que ideia foi nossa de colocar aqui então, pelo visto eu ganhei agora, gente vai ter que misturar os dois e eu vou ter que tomar agora, gente como eu fui pior eu vou ter que misturar os dois e vou ter que tomar ai, eu quero experimentar um pouco do meu tem alguma ideia? eu sou maldosa oi 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 vai ter que tomar eu aguantei por favor tem que beber a Heloísa ela quer experimentar ah, tá gostoso até tá, não tomar mais ou menos essa não trouxe ruim é a prova do desafio vamos lá é o desafio da prova vai, tá bom tá bom, tá bom gente eu vou vomitar se eu tomar isso aqui melhor não ela conseguiu então, né gente eu perdi pelo jeito mas é isso na nossa vida tem desafios tem provas mas sempre tem que ser feliz é o que importa mas é isso gente esse foi o vídeo se vocês gostaram não esquece de dar um tapa no dedão que tá aí embaixo e se você não é inscrito no canal se inscreva que vai me ajudar muito até a próxima e tchau